Quando a gente fala de uma escola, é propor a ele um ensino de altíssima qualidade, um professor extremamente capacitado e ambientado para que eles trabalhem em prol do sonho do aluno, um material que seja condizente com o nível de preparação que o aluno almeja e um suporte diário. As salas de aula são preparadas para receber os alunos para que eles fiquem 12 horas sentados. Então, na parte estrutural, o colégio não deixa nada a desejar. Fora isso, a gente tem as salas de estudo, tem a sala de leitura, para que esses alunos queiram ficar no colégio. Nós somos realizadores de sonhos. O aluno sabe o que quer e ele se sente muito à vontade de pedir nossa ajuda, porque nós dois estamos brigando juntos pelo mesmo objetivo.